Uma inspiração para o OM. Inspira. OM Inspira. OM Inspira. OM Tome consciência do seu corpo. E do seu ouvido. OM Tome consciência do espaço dentro do seu ouvido. OM O OM passa pelo espaço do seu ouvido. OM OM Tome consciência das suas narinas, do espaço dentro das narinas. OM 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 O ar entrando e saindo pelas narinas. OM 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 Observe o espaço por onde o ar entra e sai. OM 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 Fazendo carinho em todo o seu sistema respiratório. Todo o espaço por onde o ar passa. OM 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 O som Seja para o espaço em todas as raízes e o pulmão abre espaço para que o ar entre e de uma forma cada vez mais diminuta. Observe as diferentes dimensões do espaço. Macroscópica no seu nariz e croscópica no seu alvéol. Sol Am Sol Observe o fluxo do prana dentro de você enquanto você observa a prática da meditação. Veja se você sente alguma diferença nesse fluxo. Leve novamente a consciência, o processo de meditação. Sol Para entrando pelas suas narinas, num espaço macroscópico e cada vez ficando mais diminuto, mais microscópico até o alvéolo, aonde esse ar é transportado para o sangue. E ali um novo espaço se abre, o espaço da veia e do sangue. Sol Leve consciência, as suas artérias, as suas veias. E observe o fluxo do sangue passando por esse espaço. Sol Sol Deixe a sua consciência transitar pelo espaço dentro das artérias e das veias. Sol As suas artérias e das veias podem expandir o calibre e contrair o calibre de amplas pessoas. Sol Observe a sua propriedade do Akasha. Sol Deixe a sua consciência. Sol Sol Deixe a sua consciência. Sol Deixe a sua consciência. Sol 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 E nesse lugar do sangue, leve consciência ao Prana que está sendo dirigido através das demais, seja o que quer que seja, e entrando na célula, saindo da dimensão macro da narina, passando por uma dimensão meso do sangue, por uma dimensão micro da célula. Ao redor da célula, na membrana celular, existem portas de entrada e saída. Esses pequenos poros, essas pequenas portas, elas permitem a passagem de fora para dentro e de dentro para fora. Essas portas são originadas no princípio do Akash Mahabuta. Tome consciência da importância dessas portas. Da mesma forma que a tua célula tem portas, a sua casa tem portas. Sol 1 Todo o espaço dentro da célula. E todos os micro espaços entre a célula e o externo. Tudo isso é onde pode-se acontecer todas as outras ações, todos os outros princípios. O Akash é o pano de fundo da existência. O inconsciência do espaço dentro da célula. Sol 1 O espaço existe a possibilidade da criação. E da criação, o processo de dissolução retorna ao espaço. Sol 1 Sol 1 Amor Respira 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 e deixe sua consciência mais uma vez se aprofundar. Sol 1 Desde o nível da respiração no marinho, ao sangue, ao cérebro, até o nível do átomo. Observe o espaço entre o núcleo do átomo e os elétrons voando numa nuvem ao redor. Sol 1 Sol 1 Amor A consciência... A grande potência de consciência que existe nesse espaço. Sol 1 Amor Observe a beleza do espaço por detrás do que a gente chama de vida. Da mesma forma como o útero é o espaço onde a vida pode nascer. O espaço em cada átomo é o útero aonde o átomo pode existir. Som... Am... Som... Deixe que a sua consciência aos poucos volte do átomo, da célula, do sangue, da respiração. Todos esses espaços são o mesmo princípio de consciência. Deixe a sua consciência novamente retornar ao nível do seu corpo, para além do seu corpo, ao redor de você. Todo espaço que existe entre a sua cabeça e o teto é um lugar que permite você existir. Tenha consciência dessa outra dimensão do espaço ao redor de você. Som... 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 Sensações agradáveis e desagradáveis podem existir. Som... 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 completa, abriga, protege e permite a vida neste planeta. Só existe vida neste planeta da forma como conhecemos por conta desta atmosfera, deste Akash. Fique em uma distância que for confortável para você. E se você desejar, deixe a sua consciência se expandir mais para o sistema solar, observando todo o espaço entre a Terra e a Lua, todo este espaço ele é fecundo de potência, de consciência, de presença divina. da Terra e a Lua existe consciência, da Terra e o Sol existe consciência, todo o sistema solar, cada microésimo de espaço é pleno de potência e consciência. sol, am. Valente, permita a sua consciência retornar do sistema solar, a distância entre o Sol e a Terra, o Sol e a Lua, a Terra e a Lua. Todos esses espaços são ricos em consciência, da Terra até a sua atmosfera e você a uma distância de um quilômetro, mais ou menos, acima de você e você ao teto e você ao topo da sua cabeça. Dentro do coração, dentro do tórax, existe um espaço sagrado, um espaço sagrado de absoluta presença divina. Deixe sua consciência ali. De maneira como a presença da bem-aventurança, da graça, da glória se manifestar em você apenas esteja ali. Sol, Sol, Sol e relaxe. Deixe qualquer esforço, se um sentimento de paz e de gratidão aparecer em você neste momento, da forma como for verdadeiro para ti, reverencie o tempo e o espaço deste momento. Deixe toda a tradição de mestres e guias que nos iluminam, fazendo a nossa caminhada ser mais clara e suave. Om. 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 conhecer esse tema aprofundadamente, venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!